Primeiramente, boa tarde, Rocha, tudo bem? Cara, primeiramente tem que parabenizar pela classificação, é um grupo difícil. Dentro disso daí a gente está observando os meninos do sub-20, isso daí é o mais importante. É igual você falou, já tem alguns meninos que já estão no elenco do profissional e com isso daí a gente, no dia a dia, a tendência é estar puxando mais meninos aí. Até mesmo, porque estamos duas semanas agora da competição da Copa Paulista e o sub-20 também classificando agora. Então tem alguns jogos aí que devem bater com a nossa competição. Então para a gente dar atenção aí nessas duas competições aí. Rocha, fica à vontade. Gustavo, um grande abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Gustavão? Boa tarde, prazer em revê-lo. Rocha, boa tarde, prazer é tudo meu. Tudo bem, você, família? Tudo bem, graças a Deus. Desses meninos que aí estão, quem já está confirmado para treinar no time da Copa Paulista? Gustavão, por favor. Ó, hoje, né, já o Igor, né, o lateral esquerdo, o Gabriel Chiari já está treinando conosco, né, o Borghetti, o Lucas, né, o Luca, né, lateral direito, o Montanha, o goleiro, né, e tem alguns outros meninos que a gente também já deve puxar, até mesmo também, né, para a gente também não desmontar, né, todo o grupo do sub-20 aí nos dias de treino do Juninho também. Então a gente, por enquanto, é esses meninos aí que vão estar integrando a gente aí na competição aí. Bom, o comercial vai para a segunda fase e tem uma parada agora, segundo o Juninho, né, que é importante, de repente, eles estarem com o sub-20. Eles, estando nessa segunda fase do Campeonato Paulista, você vai liberá-los para o sub-20, ou eles vão, a Copa Paulista será a prioridade, Gustavão? Não, primeiramente, né, Rocha, a prioridade é sempre o profissional, né, é claro que vou sentar juntamente com o Juninho e com o Danilo, né, para nós estarmos conversando, né, para ver qual o atleta, qual a posição também que eu vou estar precisando ali dentro da Copa Paulista, né, mas é igual eu falei, por exemplo, o Igor, né, nós jogamos contra a Portuguesa semana passada, ele iniciou, jogou os dois tempos, né, o Gabriel Chiari também entrou no depósito, correr da partida, né, o próprio centroavante nosso, que começou o Israel, né, também usei, utilizei ele na partida, então, são jogadores que são importantes, pode até estar iniciando o Campeonato na Copa Paulista aí. Tá bom, Luiz César Morales, pois não, Sassá, sua pergunta. Um abraço para o Gustavo, parabéns aí também pelo trabalho à frente do comercial, né, essa preparação, tudo bem, Gustavo? Bom, Morales, tudo bem? Prazer aí. É, mais uma competição chegando pela frente, a gente não se falou aí antes de, de depois que você teve, né, esse acesso e depois esse ano no comercial. Queria que você contasse um pouquinho, assim, você, né, já disse da preparação, como que está sendo, legal, a gente, é, vocês preferiram, quando em Miquiari, de realmente contratar um jogador um pouco mais novos, né, talvez com uma intensidade correria maior, eu queria que eu falasse assim, se vai chegar algum outro jogador que vocês estão sondando, que possa também ficar para a Série A2, como está sendo esse trabalho, né, e o Demir Miquiari falou, não, eu vou deixar tudo bonitinho para o próximo presidente que assumir, e você também faz parte disso, né, desse, desse caminhar com a Demir Miquiari, desde lá do começo. Então, como que está essa preparação? Vocês estão pensando em trazer também jogadores aí para a Série A2, mas, é, para a Copa Paulista e também para a Série A2? É, jogadores assim, não tão experientes, mas jogadores que foram vencedores de outros clubes? Sim, sim, Morales, é igual esses jogadores que nós fizemos 10 contratações, né, dentro dessas 10 contratações, né, jogadores todos que já teve acesso, né, igual o Guilherme Mariano, zagueiro, o Christopher, que foi agora, né, teve acesso com o São José, o Neto, né, a gente já renovou com ele até a Série A2, já do ano que vem, é um jogador muito interessante, e, entre outros, né, a gente deve correr ainda atrás aí, de três contratações aí, de jogadores, né, um pouquinho mais rodado, né, estamos monitorando dentro do estado de São Paulo e até mesmo fora aí, Morales, para a gente acertar nessas três contratações aí, que vai qualificar ainda o nosso plantel aí. Bom, só para encerrar, porque a gente tem até um horário para deixar aqui o estádio, você está contando com o Tiago Moura e com o Luiz Roberto para essa Copa Paulista? Você já está contando com eles, Gustavo? Olha, o Tiago Moura, ele se apresentou hoje, né, juntamente com o grupo, né, devido ao campeonato, tem o último jogo no sábado, mas ele está subsuspenso, né, então, como a gente já está próximo, né, da competição, ele se apresentou hoje, né, o Luiz Roberto, nós não temos nada conversado, devido também, ele está em competição ainda lá no Paraná, tem que esperar definir, né, a situação dele lá, é claro que é um excelente jogador, mas ainda não temos nada ainda conversado, entendeu? Mas o Tiago, sim, o Tiago já até se apresentou hoje, juntamente ao nosso plantel aí. Obrigado, viu, Gustavo, grande abraço para você, está me devendo uma entrevista ao vivo lá no programa, hein, danado, estou esperando você, hein? Não, vamos sim, Rocha, vamos marcar, devido à correria aí, mas vamos marcar sim, é um prazer estar lá no programa. Só estou encontrando você no açougue do Toninho aí, não dá para te entrevistar, velho. Coisa boa, né, Rocha? Coisa boa. Coisa boa.